Música Oi, eu sou a Adivinha Bel E eu sou o Garibaldo Ai, que bom que você está aqui na Vila Sésamo É, o Garibaldo vai pensar e eu vou adivinar Atenção, concentração e adivinhação E o que é que a Adivinha Bel quer que o Garibaldo pense hoje? A Adivinha Bel quer que hoje o Garibaldo pense em três brinquedos do parquinho Três brinquedos do parquinho? Três brinquedos O primeiro brinquedo do parquinho que me vem à cabeça é um escorregador Oh, que lindo! O escorregador! Continue, continue, Garibaldo! Muito bem, o segundo brinquedo que me vem à cabeça Ah, é uma gangorra! Ah, a gangorra! Que divertido! Mais uma coisa do parquinho, meu querido Garibaldo? Mais uma coisa do parquinho para completar três coisas Ah, já sei! Um balanço O escorregador, a gangorra e o balanço Agora escolha um dos três brinquedos do parquinho e não me conte A Adivinha Bel vai adivinhar É, três coisas Eu tenho que escolher uma, escolher uma, escolher Ah, já escolhi! Ei, vem cá, rápido, rápido! Hum, eu já escolhi Eu escolhi a gangorra Mas não conte nada para a Bel Eu duvido que a Bel consiga adivinhar Hummm Oh, espíritos da diversão Me ajudem nessa adivinhação Eu estou adivinhando, adivinhando Eu vou adivinhar! Hummm Aham! O que você pensou? Fica pendurado e balança para frente e para trás Hã? Não, Bel! O que eu pensei? Não fica pendurado e nem balança para frente e para trás Ah! Exatamente como eu imaginei Não fica pendurado e não balança para frente e para trás Hoje eu estou demais! Eu vou adivinhar rapidinho! Hummm, eu acho que a Bel não vai conseguir adivinhar Hummm Caribaldo, o que você pensou é um brinquedo que antes de brincar tem de sentar nele? Ah! É isso mesmo, Bel! Pússia, você está adivinhando! Muito bem, Bel! Fácil! O escorregador e na gangorra a gente tem de sentar para poder brincar! O que foi que você disse, Bel, hein? É, 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 nada não! Oh! Atenção e muita concentração! Garibaldo, o que você pensou? Tem uma escadinha para a gente subir? Ah! Hã? Não, não tem escadinha nenhuma, Bel! Oh! Que loucura! Foi exatamente o que eu pensei, Garibaldo! Não tem escadinha nenhuma! Hum, 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 hum! Estou adivinhando! Adivinhei! Você pensou na gangorra! Uau! Puxa, Bel! É, você acertou! Parabéns, Bel! Você acertou! Muito bom! Oh, seres do planeta Terra! Adivinha, Bel! Jamais erra! Oi, pessoal! Vamos contar com a Bel? Vamos! Preparada, Bel! Preparada, Bel? Estou sim, moço! Então, atenção! O relógio vai girar e a Bel vai procurar e contar cinco bolas! Ah! É pra já, moço! Isso não é uma bola! Não! Pronto, moço! Achei uma bola! Muito bem! Você precisa achar cinco bolas! Ah! Achei mais uma! Achei mais uma bola! Mas são cinco bolas, Bel! Continue procurando! Eba! Outra bola! O seu tempo está quase acabando! Ah! Puxa! É mesmo! Vou mergulhar de costas! Uh! Olé! Mais uma! Mas são cinco bolas, Bel! E o seu tempo vai acabar! Ah! 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 Lá vou eu! Achei! Achei, moço! Isso não é uma bola, Bel! E eu nem sei o que é isso! Calma, moço! Calma, moço! Olha só! Atenção! Atenção! Uma bola de sabão! Que legal! A Bel procurou, contou e acertou! Uma, duas, três, quatro, cinco bolas! E como prêmio, a Bel vai ganhar cinco beijocas! Uma, duas, três, quatro, cinco beijocas! Bel! 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 Bel, venha depressa! Bel! Bel, eu quero lhe apresentar um novo amigo! Eu tô indo! Bel! Bel, Bel, venha depressa! Cheguei, Garibaldo! Bel, eu quero lhe apresentar meu amigo Caderno! Amigo? É meu amigo Caderno! Por que o Caderno é seu amigo, Garibaldo? Ora, Bel, porque esse Caderno guarda todas as coisas de que eu gosto! É mesmo? É! É sim! Nesse Caderno, eu colo fotografias, eu faço desenhos, eu escrevo palavras! Ah! Quero ver o seu amigo Caderno com tudo que você gosta, Garibaldo! Ah, muito bem, Bel! Então veja, olha! Página um! Esse é um desenho que eu fiz de você! Ah! Como eu estou bonita! Você gosta de mim! É claro que eu gosto, Bel! Veja, página dois! Hum! Hum! Este aqui é um autorretrato, Bel! Hum! 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 Não, não! O nome desse pássaro aí não é autorretrato não, senhor! É Garibaldo! Não, Bel! A gente chama de autorretrato quando você faz desenho de você mesmo! E como fui eu que fiz o desenho, então isso é um autorretrato, entendeu? Legal, Garibaldo! Então, você gosta de você! Eu gosto! Eu quero ver mais coisas de que você gosta! Mostre! Mostre! Muito bem! Veja! Este é o meu carrinho! Uma foto do meu carrinho colorido! Ah! Que bonitinho! É! É verdade, Bel! Ah! Olha só! Esse é o ingresso do circo! Pra eu lembrar aquele dia tão agradável quando fomos ao circo! Lembra? Ah! Foi tão legal, né, Garibaldo! Eu adorei a hora que o palhaço andou naquela bicicleta que tinha só uma roda! É verdade! Veja! O próximo desenho é exatamente isso! Um desenho do palhaço andando com uma bicicleta com uma só roda! Ah! Ah! Uau! Você desenha muito, Garibaldo! Agora, vamos olhar nossa próxima página! Vejamos! Ah! Não tenho nada na próxima página! Ah! Ué! Se não tem nada na próxima página, isso significa que você não gosta de nada! Ah! Não é isso, Bel! É que eu não tive nenhuma ideia! Ah! Mas eu tive! É? É mesmo? Qual? O seu amigo caderno tem tudo que você gosta, não é? É! É isso mesmo, Bel! Tem mesmo! Você me desenhou no seu caderno, então você gosta de mim, não é? É! Claro que eu gosto, Bel! Então você gosta das coisas que eu faço, não é? Claro que eu gosto, Bel! Garibaldinho! Oi! Então você me empresta o seu amigo caderno para eu fazer um desenho nele? É, é, emprestar meu amigo caderno? Uhum! Claro que eu empresto, Bel! Ah! Aqui está! Obrigada, Garibaldo! Você vai desenhar agora, Bel? Vou sim! Mas, é... Surpresa, Garibaldo! Eu posso ficar sozinha? Sozinha? Uhum! Pode, Bel! É... Eu vou pra minha garagem, está bem? Isso! Tá! Vai, vai! Pronto! Garibaldo! Venha ver a surpresa! Eu não vi a hora, sabe? Bel! Ai, que lindo, Bel! Viu? Puxa! Hum! Essa sou eu! Aqui é você! E aqui o nosso amigo caderno! Ai, Bel! Muito obrigado! Fiquei emocionado, Bel! Oi, meu nome é Sofia e eu tenho 5 anos. Eu moro em Florianópolis, em Santa Catarina. Hoje a gente brincou com o boi de mamão. Uma brincadeira do folclore brasileiro. Cabra, cabra, cabra. A história fala do boi seu dono, que é o seu Mateus. Daí o boi fica doente. O meu boi morreu. Eles chamam o médico pra salvar o boi. Mas não adianta. Daí entra o zurubuze e pica o boi, pensando que ele morreu. Mas entra o cachorrinho para salvá-lo. E finalmente vem a bebedeira. Uma mulher religiosa. E faz o boi andar de novo. E quando o boi melhora, vira aquela festa com um monte de bicha. Eu fui a Maricota, que é uma mulher grande e engraçada. E deixou cair as calças no meio do salão. É muito legal brincar com o boi de mamão. Vamos até lá. Vamos lá na vila para ver meu pai brinca. Eu vou adivinhar, adivinhar, adivinhar. Sabe o que eu vou adivinhar? Não? Tente adivinhar. Não conseguiu? Mas eu adivinhei! O Elmo vem vindo! Oba! Vila Césamo. Bem vindo ao mundo de Elmo. Elmo está muito feliz em ver você. E a Dorothy também. Fale oi Dorothy. Adivinhe no que Elmo está pensando hoje. Veja só! Brincadeiras! 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 Está bem, Elmo vai falar Dorothy, a Dorothy estava pensando em brincadeiras também, a Dorothy tem uma pergunta, qual é a Dorothy? Ah, está bem, como é que você brinca? Excelente pergunta Dorothy, vamos perguntar ao Sr. Nunes, Sr. Nunes, para Rolo, para, para Rolo, por favor Rolo, obrigado, olha só, é o Sr. Nunes e o irmão dele, o Sr. Nunes, Oi, Sr. Nunes, oi, Sr. Nunes, o que eles estão fazendo? Ah, o Sr. Nunes está ajudando o irmão dele, Sr. Nunes, a vestir o colete, o que foi Sr. Nunes? Essa não, o Sr. Nunes fez o Sr. Nunes ficar com dois coletes Ótimo trabalho que vocês fizeram juntos, Sr. Nunes, agora a Dorothy tem uma pergunta Como é que você brinca, Sr. Nunes? Acho que eles vão pular corda Ah, brincadeira de pular corda Mas espere um pouco, Sr. Nunes Precisam de uma corda inteira Só estão com parte da corda As cordas estão presas, Sr. Nunes e Sr. Nunes O que está acontecendo? Ele puxou E a mesma corda? Ai, cuidado, Sr. Nunes O Sr. também, Sr. Nunes Ele foi atrás da corda Pegue a corda, Sr. Nunes Pegue a corda Pegue a corda Corre, Sr. Nunes Corre, Rápido O Sr. Nunes estava na ponta da corda do Sr. Nunes Belo abraço Eles vão pular corda? Não sei Agora vocês podem brincar de pular corda, Sr. Nunes e Sr. Nunes Vamos lá Esperem, o que estão fazendo? Não é assim Vocês têm que segurar a corda Pular a corda Segurem Isso mesmo, agora girem Girem a corda É, girem a corda E girem Não, não é assim Não, não desse jeito Estão enrolados na corda Agora desenrolem Ai! Você está bem, Sr. Nunes? Girem a corda, Sr. Nunes É, girem a corda Gira! 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 É! 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 Ótimo, senhor Luís e senhor Luís! Isso! Engraçado! Dorothy quer perguntar a outra pessoa. Como é que você brinca? Dorothy, é assim que eu brinco de cartas. Uma poltrona e uma poltrona são iguais. Uma casa e uma poltrona não são iguais. Um bolo e uma poltrona não são iguais. Dorothy, é assim que eu brinco de seu mestre mandou. Mestre mandou pegar a orelha. Mestre mandou pegar na cintura. Mestre mandou pegar nos olhos. Mestre mandou pegar na boca. Nas bochechas. Muito bem! Adivinhe, Dorothy. É assim que eu brinco de pique-pega. Está com você! Te peguei! Está comigo! Obrigado, Dorothy. Agora a Elmo vai perguntar a um bebê. Olá, bebê. Como é que você brinca, hein, bebê? Hein? Ah, é mesmo? Ah, a Elmo entendeu. O bebê está querendo dizer que ele quer brincar de porquinho. Está certo. Esse porquinho aqui foi ao mercado. Esse porquinho ficou em casa. Esse porquinho comeu carne assada. Esse porquinho não comeu nada. E esse porquinho aqui chorou. Até chegar em casa. Elmo ama essa brincadeira. E você também, né? Obrigado, bebê. E agora... Puxa! É o computador do Elmo. Mas cadê ele? Elmo não está vindo aqui no carrinho. Computador! Computador! E-mail para o Elmo. Não está aqui. Obrigado, Rolo. Computador! Dorothy, 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 Dorothy. Onde você viu o computador? Não? Puxa vida! Talvez esteja brincando de pique esconde. Vamos ver. Computador! Computador! Ah, talvez esteja na porta. Me desculpe. Não está aqui. Computador! Computador! Cadê você? Computador! Computador! Viu? O Elmo está brincando de pique esconde. Vamos brincar também. Cadê o computador? Cadê esse computador? Cadê? A Vieta? Você viu o computador? A Vieta! 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 Patinho! Patinho! Cadê você, Patinho? Patinho! Ah, você está aí, Patinho! É assim que brincamos de pique esconde. Tchauzinho, Elmo! Tchauzinho, Patinho! A Vieta! Obrigado pelo e-mail, computador! Tchau! E agora, Elmo tem uma pergunta pro... Você! Quantos sapos estão brincando de pular? Vamos contar e vamos ver. Aí vem... Um... Dois... Três... Quatro... Quatro... Cinco... Cinco... Seis! Seis! Ah, e também, Canguru! Contou bem, hein? Tchau! E você também brincou muito bem de pular, meus. Parabéns! É! Elmo quer brincar de outra coisa? Você também? Mas do que nós podemos brincar? Ah, boa ideia, Gaveta! Ah, nós podemos brincar de canta e dança. Vamos brincar! Elmo está vendo uma bola, uma corda de pular, uma planta e umas pecinhas. Qual delas não combina? A planta! Por quê? Porque podemos brincar com a bola! É! E podemos brincar com a corda de pular! Isso! Podemos brincar com as pecinhas! Uhum! É! Mas não podemos brincar com a planta! A planta não combina! É! Muito bem, pessoal! É, peraí um pouquinho! Eu também brinco, né? Então mostra, Stink! Não podemos brincar com uma planta, a não ser que seja a planta Stink! É isso aí! Olha só! O mestre mandou brotar uma flor! Eu adoro uma brincadeira! Agora Elmo quer saber mais sobre brincadeiras! Você também? Como podemos fazer isso? Olha, a TV está brincando de pique! Não, não, não! Agora Elmo quer ver o canal de brincadeiras, TV! Não, não! Pare, pare, pare! Está bem, está bem, está bem! Está com Elmo! Você tem que parar de brincar e ligar, TV! Está bem? Peguei! Está com você! Certo! Agora liga, TV! Liga! Canal de brincadeiras! Brincadeiras o tempo inteiro! E agora a brincadeira vai começar! Era uma vez uma menina e um menino que adoravam brincar de se fantasiar! Adoramos brincar de fantasia! Brincar de se fantasiar também é uma brincadeira de imaginação! Então são duas brincadeiras em uma! Oba! Eles se fantasiaram de piratas e imaginaram navegar pelos sete mares! Sou uma pirata! Eu também, moça! Vamos procurar tesouros perdidos! Terra à vista! Saltar da prancha! Moedas de prata! Água! Depois se fantasiaram de rei e rainha e imaginaram reger o país! Eu sou um rei! Eu sou uma rainha! Nós reinamos! Salve! Vida longa! Up, tr gesagt! J optar numa espada bacana e brincar para os seus ars. Cor E esfriaram como rei? Eu fiei! Ah! 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 Enfim, vestiram seus pijamas e foram dormir Boa noite Boa noite Fim E a seguir no canal de brincadeiras Pulando Corda, de Alfred e Ritikorda Obrigada, quer ver, tchau Olhe, a Dorothy quer fazer uma brincadeira de imaginação Ela está imaginando o meu amor brincando de ciranda cirandinha Ciranda cirandinha, vamos todos cirandar Vamos dar a meia volta, volta e meia vamos dar Ei, era pra abaixar, não subir, abaixar Certo Elmo adora ciranda cirandinha Agora a Dorothy está imaginando o Elmo jogando um jogo de basquete Cai dentro, mano Deixa comigo Cai dentro Pode chegar, olha só Não, 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 não É, Elmo é demais Toca aí, mano Elmo é uma maior feira É isso aí Grande brincadeira de imaginação, Dorothy Dorothy adora brincadeiras E Elmo também adora E é por isso que nós vamos cantar a canção da brincadeira Vamos lá Prepare-se Brincadeira, brincadeira, brinca brincadeira Pode cantar com Elmo Brincadeira, brincadeira, brinca brincadeira Brincadeira, brincadeira, brinca brincadeira Brincadeira, brincadeira, brinca brincadeira Vila Césamo Oi, não saia daí A gente volta já já Vila Césamo Oi, eu estou prontinha E você? Ainda não? O que? Você não sabe onde nós vamos? Ora, nós vamos viajar com o Groover Vila Sésamo Oi, pessoal, bom dia Carla, eu, acabamos de voltar da Austrália Que não é nada pertinho daqui Para, Carla, para, 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 para Bom dia, amigos A obediência não é o forte da Carla, né? Na Austrália, eu visitei o meu amigo Leni Ele chama a Austrália de bem ao sul Bem, o Leni mora embaixo do bem ao sul É, a casa dele fica lá embaixo da terra, pessoal Vocês ouviram? É, em um minuto a Carla e eu Carla e eu vamos fazer uma casa igualzinha a dele Para, Carla, para Junto! Oi, meu nome é Leni e tenho sete anos Meu amigo Leni mora em Cuberpede Uma cidade no meio da Austrália cercada pelo deserto No verão, o tempo fica muito quente Eles fazem as casas embaixo do solo Tipo a casa do Leni, porque é mais fresco lá embaixo As casas são chamadas de subterrâneas porque são escavadas em colinas Eu moro embaixo da terra Minha casa fica embaixo dessa colina Leni me mostrou a casa subterrânea dela Tem cômodos como todas as casas Uma grande cozinha subterrânea com mesa de jantar E uma grande sala subterrânea Aquilo não é um buraco na parada E o lugar prasilato do Leni Este é o meu quarto Ele me mostrou as marcas da escavadora E os brinquedos dela Este é o meu ursinho de pelúcia Meu sapo Meu macaco E este é o meu irmão Sam Esta é a minha mãe E este é o meu jardim Leni também gosta de cuidar do jardim Olha a água Aproveitamos a água que minha mãe usa para lavar as roupas E regamos o jardim Pô, o dela O jardim dele vai ficar verdinho e limpo Tem um grande monte de terra que restou da escavação da casa do Leni Então voltar para casa é uma coisa muito legal É aqui que eu moro Tchau Carlos e eu estamos escavando uma casa Embaixo do solo Tipo a do Leni Né, Carla? Cuidado com o encanamento Opa O coelho mora ali E ela está pulando de raiva Não Estou pulando de alegria Esta é a dança do coelho Ch управes No Oi Fura 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 Amém. Vila César. Deixe-me ver. De casinha, eu já brinquei hoje. Não, não. Ah, boneca. Eu adoro brincar de boneca. Ah, não, não. Já brinquei hoje. Ah, já sei. De peteca. Mas para jogar peteca, eu precisaria chamar o garibaldi. Não, não, não. Ah, já sei. Vou brincar de coisas novas. Brinque comigo. Vila César. Oi, pessoal. Ei, eu não estava dormindo de verdade. Só estava fingindo que dormia. Vocês querem brincar de Enio Mandol? Seguinte, Enio Mandol pegar um cobertor, um ursinho ou qualquer coisa bem fofinha, tipo assim. Prontos? Bom, agora fiquem bem aconchegados. Sabe? Assim. E lembrem-se, façam tudo o que Enio mandar. Enio Mandol fingir que está dormindo. Assim. Estão fingindo que estão dormindo? Seguinte. Enio Mandol roncar. Se quiserem, assim. Oh, Enio, Enio. Enio. Eu não sabia que ele estava dormindo. Estão prontos? Enio Mandol... Acordar! Ah! Bom dia pra todo mundo! Prontos pra brincar de novo? Enio Mandol fingir que está dormindo. Continua dormindo. Enio Mandol acordar! Enio Mandol dormir! Enio Mandol acordar! Enio Mandol ir dormir! Enio Mandol acordar! Isso é legal, né? Enio Mandol dormir! Tadinho do Enio. Dormiu bem na hora de brincar de Enio Mandol. Enio Mandol acordar! Acho que eu preciso me deitar. Ué, Beto. Eu não disse. Enio Mandol. Esquece o cobertor. Tá frio. Hum. Hum. Dão, 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 dão. Dão, 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 dão. Dão, 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 dão. Dão, dão, dão. Hum, é isso aí. Tá muito bom. Ô, oi! Oi, 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 oi! Ah, ah, ah! Estão vendo esse delicioso biscoito de aveia com passas? Min poderia comê-lo. Isso deixaria Min feliz, mas... Pintar um quadro do delicioso biscoito deixa Min duas vezes mais feliz. E sabem por quê? Porque Min tem que desenhar biscoito, e aí Min tem que pintá-lo de cor de aveia. E Min tem que pintar cada passazinha lindinha até a pintura ficar igual a um biscoito de verdade. Dá licença. Min esqueceu nosso importante caju. Tam, 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 tam. Cajuzinho, você é tão bonitinho. Ah, pronto! C'est magnifique! É o que diz o artista. C'est magnifique! Agora, virando, me mostra. Min tão orgulhoso... Aí está. Viram? Viram? Está quase igual ao biscoito verdadeiro. Reparem neste círculo aqui e neste círculo aqui. É, é, é. E vejam estas passas aqui e essas passas aqui. E também estas coisas brancas, as castanhas de caju. E estas castanhas de caju. É, os dois são deliciosos. E agora... Min come biscoito. Ah, e olhem o quadro. Min come quadro! Ah, isso... Isso deixa-me duas vezes mais feliz que comer só o biscoito. Ha, ha, ha. Min não entende nada de arte, mas bem sabe do que Min gosta. Ha, 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 ha. Uh! Por que não? Não, 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 não. Quando dissermos Brincando Com, você desviu a sesamo Brincando Com. Brincando Com! Olha pessoal, vamos fazer de novo. Vamos! Quando dissermos Brincando Com, você desviu a sesamo Brincando Com. Brincando Com! Brincando Com! Senhoras e senhores O Hotel das Estrelas tem o grande prazer de trazer A apresentadora de seis anos mais amada do mundo Senhorita Sofia Sabida Já sei dar laço no sapato Dois mais dois já sei dar quatro Já não peço ajuda de ninguém Eu já tomo banho sozinha Eu pego água na cozinha Eu a todos pedi ajudinha Mas agora já sou bem grandinha Já sei minha camisa a bordoar Sobremesa sem me sujar Até os livros no alto consigo perdoar Muitas coisas já faço sozinha Sem me ver O meu suco já sei adoçar O meu dente que mole está Meu cabelo já sei pentinha O alfabeto já sei falar Nenhuma letra deixe escapar Eu a todos pedi ajudinha Mas agora já sou bem grandinha Sozinha eu me visto para sair Estudo as roupas que vou vestir Até os livros no alto consigo pegar Incrível o que dizer As coisas que eu sei fazer Até os livros no alto eu sei pegar Estou feliz, orgulhosa, bem contente, toda prosa Os meus seis aninhos acabei de completar Quantas coisas, vejam só Eu já sei me virar Ah, eu sei que eu sou o máximo Obrigada Muito obrigada Ai, que amor Eu não posso brincar agora Estou lendo Entendeu? Tudo bem, Beto Ei, pessoal Vocês querem brincar de charada comigo? Certo Adivinhem o que eu estou querendo dizer Ora Entenderam como no relógio Ora Agora Dê Um Um par De meias Um par perfeito Agora vamos juntar tudo Ora Dê O par perfeito Hã? Hora do par perfeito? Por que não disse logo? É Certo, vamos começar Bem, o que vocês precisam fazer É achar uma meia que seja igualzinha a esta Que está aqui no varal É assim que você brinca de par perfeito Pronto Estamos procurando uma meia azul Estão vendo alguma meia azul? Hum Aqui tem uma meia azul Mas essa foi fácil Espera um minuto Estas meias não formam par Essa meia azul escura Mas nós precisamos de uma meia azul, claro Hum Que tal essa daqui? Essa parece que forma par E forma! Temos duas meias azul, claro Formamos um par perfeito Pode mandar mais uma Mais inteira Não meia Ah Uma linda meia branca com bolinhas vermelhas Bem, cadê o par dela? Ah Estou vendo uma coisa de bolinhas vermelhas Volta aqui Ah É uma bola de bolinhas vermelhas Não uma meia Ah Hum Ah Acho que encontramos Uma meia branca com bolinhas vermelhas Outro par perfeito Ah Ah Uma meia de dinossauro Vamos ver se encontramos a outra Não Por aqui não Que tal por aqui? Ah É um dinossauro mesmo Mas não é uma meia Ah Onde será que está a meia com a estampa de dinossauro? Ah Aí está ela Mesmo como elas são iguais Um par perfeito Pré-histórico Ah E agora O desfile de pares perfeitos De domingo Ei, querem brincar rapidinho de Enio Mandou? Enio Mandou Olhar pra cima Enio Mandou Olhar pra baixo Enio Mandou Assistir isso Não adianta Não consigo dormir E sabem por quê? Porque estou com saudade do meu velho amigo Beto Ele não está aqui É que ele foi ao festival de pombos Sabem, com a Berenice e a pomba Eu acho que vai me fazer bem contar a história pra vocês Tomara que não se incomodem Sem o Beto aqui A vida é muito chata Brinquedos não tem graça E eu não quero brincar Sem o Beto aqui Eu perco o raciocínio E nem sinto mais vontade de almoçar Sem o Beto aqui A casa fica quieta As janelas rangem Nem sei o que pensar Sem o Beto aqui É tudo um tédio E nem mais na cama eu quero me deitar O Beto, eu sei, é meio estranho Eu jamais conheci alguém assim Mas ficar sem ele num dia de chuva Me faz ver que ele é importante para mim Sem o Beto aqui O sol não brilha tanto Minha vida é sem graça Meu céu não é azul Sem o Beto aqui Eu fico bem perdido E não sei se vou para o norte ou para o sul Sem o Beto aqui Só sei É triste para chuchu Estou me sentindo melhor agora Às vezes ajuda muito Desabafar os seus sentimentos com alguém Então obrigado por me ouvirem Acho que já consigo dormir agora Ah, boa noite Poxa Eu não estou com a menor vontade De comer esse biscoito O que eu vou fazer com ele? Eu acabei de ter uma ideia Come, come! O que? O que foi? O que foi? Você quer brincar de um jogo? Jogo? Mas que tipo de jogo é esse? É, eu, eu acabei de esconder um biscoito por aí E se você encontrar, pode comer Esse é Min, tipo de jogo Bom, eu vou te dar umas pistas Para você saber se está perto ou longe do biscoito Puxa vida, puxa vida, puxa vida Min vai encontrar biscoito Vai sim Pode ser, atrás da árvore Ih, não, não, não vai por aí não Que está muito frio Em cima da árvore Eu acho que não Bom, então eu vou olhar por aí Isso, isso Ih, não, ainda está frio Está frio, é? Ah, bom, então está por aqui Ih, agora você está muito frio Ah, mas que coisa Min quer biscoito Onde é que está biscoito? Biscoito, biscoito Cadê, cadê, cadê? Isso, agora está ficando quente Está ficando quente, está ficando quente Oba, cadê, cadê? Não, não, está frio Ah, que tortura Cadê biscoito? Está perto, está quente Quente, quente, cadê biscoito? Cadê, cadê? Puxa vida, agora está realmente queimando Onde? Onde biscoito está escondido? Cadê? Um minuto Me enxergar coisa É, é Ah, biscoito Min encontrou biscoito Min encontrou biscoito Estava comigo o tempo todo Me dá, me dá, me dá Min não liga Dá biscoito, dá biscoito Biscoito, dá biscoito E aí, não foi um jogo muito legal? É, muito bom, muito bom Me dá biscoito, me dá biscoito Ah, ah, biscoito Ah, agora, biscoito Perto, meu estômago É, está bem perto, quentinho Foi você? Não, foi você Está desculpado Desculpe Tênis Tênis Meia Tênis Tênis Meia Tênis Tênis O que vem depois? Ah, meia Alô, pessoal Alô, pessoal Saudações, amiguinhos que mexem e remexem Sou eu, o Groovers com uma canção que vocês já devem conhecer Ela se chama Brilha, Brilha Estrelinha Mas não vamos cantar Brilha, Brilha Estrelinha do jeito tradicional Não, não, senhor Juntinhos vamos cantar Brilha, Brilha de dois modos diferentes Primeiro, nós vamos cantar bem, bem baixinho Está todo mundo pronto Ah, legal Desculpa Brilha, Brilha Estrelinha, eu queria ser você, imagina, lá no alto, cintilante, uma estrela eu quero ser... Sussurrando Brilha, Brilha Estrelinha, eu queria ser você Ah, foi tão tranquilo e suave, eu fico até imaginando as estrelinhas brilhando lá no céu Agora vamos cantar a mesma canção de um modo diferente Vamos cantar Brilha, Brilha, bem alto Para que até as estrelas mais distantes, mais distantes possam nos ouvir Alto é o contrário de baixo Baixo Alto Está todo mundo pronto Brilha, Brilha Estrelinha, eu queria ser você Mais alto Mais alto Lá no alto, cintilante, uma estrela eu quero ser... Batendo o pé Brilha, Brilha Estrelinha, eu queria ser você Ah, foi muito, muito alto e legal, não foi? Eu fico até imaginando as estrelas gigantes no céu infinito, não só brilhando, mas ofuscando também Sen Undyn? Groover Cadê você, Groover? Groover! Fala, Enio, meu camarada! Oi! Oi, Groover! Oi, Enio! Você acha que dá tempo de brincarmos mais uma vez? De Enio mandou! Claro, acho o máximo! Tem certeza? Tá! Tá bom! Ô, Beto! Pessoal, todo mundo aqui! Vem, pessoal! Oi, Beto! Vem! Porque é mais legal do que falar baixo! Ah! Ele mandou dizer tchau, berrando! Tchauzinho! Seguinte, agora Enio mandou dizer tchau bem, bem baixinho! Tá legal? Tchauzinho! Viu, pessoal? Gritando é mais legal! Tchauzinho! Tchauzinho! Vila atrás, amor! Puxa, Bel! A gente se divertiu muito aqui na vila hoje, não foi? É mesmo, Garibaldo! E o que a gente vai fazer agora? Ah, vamos continuar brincando! Oba! E você aí em casa, o que vai fazer, hein? É, você vai continuar brincando também, não é? Aê! Depois a gente se encontra, então, tá? É! Tchau! 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 Obrigado.